E um casal foi preso com 20 quilos de maconha, foi na região da Vila Cazone. Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira, ali na rua Jorge Cazone, com Glécio do Rosário Silva, 27 anos, e Kelly Cristina Caetano Araújo, de 36, foram localizados 20 quilos de maconha. Ambos foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Na delegacia, Glécio assumiu a posse da droga. A droga realmente está sendo como pena, porque foi entregue para mim. Você veio buscar a droga então? É, eu vim buscar para levar a minha droga. Você é natural de onde? Você estava indo para onde? Eu estava indo para Vitória. Como é que você conheceu a Kelly e como é que você veio para Londrina? Eu só conheço ela mesmo porque ela foi fazer essa ida e ela nem sabe disso aí, desse envolvimento. Ela não tem nada a ver com a parada? Mas a droga não estava na residência dela? Estava porque trouxeram para mim e deixaram lá. Você foi buscar lá na casa dela? Uhum. E como é que você conheceu o pessoal aqui para buscar a droga? Como é que você teve conhecimento dessa droga? Eu tive lá ligações, só por telefone mesmo. Não tenho envolvimento com esse povo não, mas agora estou envolvido. Conhece ninguém daqui então? Não, é a primeira vez que eu venho aqui. Já a mototaxista alegou que só faria a corrida de Glécio até a rodoviária e que desconhecia a posse da droga do rapaz em sua casa. Kelly, qual é o teu envolvimento na situação? Eu não tenho nada a declarar porque eu só ia levar ele, né? Porque eu sempre trabalhei com mototáxi, então eu não sabia de nada. Não tinha conhecimento. E a droga na sua casa? Então, como deixaram para ele a mala, ele ia sair com a mala, né? Eu não sabia o que tinha. Eu não sabia, né? Mas correu da polícia, sumiu da polícia os dois aí. Os dois autuados em flagrante, hein? Os dois autuados em flagrante, confortando Pik